Eu quero agradecer a presença de todos que vieram, vieram em massa, muita gente, gente que lá de fora, porque não coube todo mundo. E nós aqui do grupo Curitiba Online Drivers, sempre nos reunimos para discutir as situações de segurança e de rentabilidade. E hoje nós estamos aqui presentes, nessa reunião, com o nosso padrinho, nosso parceiro número um, que é o delegado, o deputado Recalcate. Guerra, boa noite, boa noite a todos vocês. É uma reunião muito importante. Quero agradecer, parceiro Guerra, por essa oportunidade que eu estou tendo de ser um parceiro de vocês, de ser um defensor de vocês, de ser uma pessoa com quem vocês vão contar num parlamento. É importante você ter uma pessoa que tenha voz. O que tem a voz não é que possa falar, é que tem a voz que possa falar por vocês aquilo que vocês precisam, aquilo que as pessoas precisam, em sua defesa, em atendimento às suas demandas. E hoje eu tenho esta oportunidade, fiquei muito feliz com este evento. Muitas e muitas pessoas aqui, homens, mulheres, uberistas, que fazem esse trabalho importante nessa área de aplicativos. E que hoje está tendo um avanço extraordinário aqui em Curitiba, no Paraná todo, e no Brasil, não é? E que é uma novidade importante que veio em prol do cidadão. Claro que nós queremos que isso funcione a contento com os nossos colegas e amigos taxistas, parceiro Guerra, e que isso seja importante. E eu já vi o senhor falar em muitas oportunidades desta coisa. Nós somos amigos, nós não temos inimigos. Então eu estou satisfeito, estou contente, e tenho a certeza que serei um parceiro muito próximo e muito pronto de vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.